Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui trazendo pra você temas bacaninhas que podem fazer diferença no nosso dia a dia e uma coisa que a gente gosta muito aqui é de receber as suas sugestões e seus pedidos pra que a gente possa conversar sobre um tema e levar orientações até você muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias, não apenas no Cabeça Pra Cima mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Graça, paz, bênção sobre todos os dias da tua vida e você sabe, pra gente chegar até você, abençoar você nós não estamos sozinhos, nós temos ajudando a gente aqui a cada dia os nossos queridos semeadores de Boas Novas a quem nós fazemos questão de agradecer sempre aqui nesse início de programa registrar o nosso agradecimento, né? porque o coração agradecido, ele fica no início, no meio, no fim e fora do programa também muitíssimo obrigada querido semeador pela tua visão de semear no reino de Deus por nos ajudar a levar as boas novas de Cristo a tantas pessoas você sabe, né? você semeia aqui porque você sabe que a televisão, o rádio pode chegar em lugares que muitas vezes nós nem imaginamos nós podemos alcançar através da televisão pessoas que talvez dificilmente tenham até a oportunidade de entrar no lugar onde se fale da palavra de Deus ou parar e ouvir uma pessoa falando do evangelho então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que mantenha a tua visão de semear no reino de Deus e a todos vocês, muita paz, muita bênção, muita graça ao longo de todos os seus dias cabeça pra cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema da maior importância muito interessante, porque na verdade muito, muito se tem falado sobre a importância da alimentação pra uma vida saudável, pra uma melhor qualidade de vida hoje, nós vamos falar mais do mesmo nós vamos falar, continuar falando sobre a importância da alimentação mas, com uma abordagem que talvez você ainda não tenha parado pra pensar nela de uma forma mais significativa, de uma forma mais profunda porque a alimentação na gestação a alimentação da mãe durante a gravidez ela vai ser responsável pela formação ou pela saúde desse bebê ao longo de toda a sua vida e a gente quer pessoas saudáveis alguns especialistas afirmam que a qualidade da alimentação ela vai definir essa saúde do bebê e que há um tipo específico de alimentação pra cada fase de desenvolvimento e formação do bebê ao longo dos nove meses que ele está ali dentro da barriga da mamãe e é por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer falar sobre a alimentação na gravidez começamos com o nosso informativo a alimentação equilibrada é um hábito recomendado para toda a vida durante a gestação a responsabilidade quanto à alimentação aumenta uma vez que implica diretamente no perfeito desenvolvimento do feto uma pesquisa britânica revelou que fazer uma dieta balanceada é ainda mais eficiente do que exercícios físicos para mulheres acima do peso não engordarem demais na gestação todos os métodos colaboram para evitar o ganho de peso nas gestantes mas o mais eficaz foi a dieta com restrição calórica rica em frutas verduras e grãos integrais as gestantes que fizeram só a dieta ganharam em média 4 quilos a menos do que grávidas que não evitaram o ganho de peso contra 0,7 quilos das que fizeram atividades físicas e 1 quilo das que combinaram os dois isso aí nessa história de peso alimentação às vezes até a gente já nem aguenta mais falar sobre isso mas precisa aguentar sim alimentação é fundamental para uma qualidade de vida e na gestação isso toma uma importância maior ainda vamos falar sobre esse tema gente alimentação para gestantes eu tenho um time muito especial para conversar com a gente hoje prazer de receber aqui no estúdio a Elisabeth Pinheiro ela que é ginecologista também obstetra muitíssimo obrigada obrigada pelo convite isso aí cuidando da grávida aí né nesse período que ela está ainda fazendo toda a gestação desse bebê é um período fundamental né totalmente durante toda a sua vida né isso aí muito bom também conosco a Luísa Antunes ela é nutróloga muitíssimo obrigada pela sua presença aqui eu que agradeço isso aí nutrólogos que tomam conta ou entendem tudo da alimentação necessária para o desenvolvimento humano não só na gravidez na gestação mas na vida inteira na vida inteira isso é muito importante né a alimentação o nutrólogo é nutricionista né os dois trabalhando juntos trabalhando juntos perfeito e é isso aí completa o nosso time a Luciana Novaes ela é nutricionista especializada no cuidado materno e infantil muito bom ter ela aqui brigadíssima eu que agradeço o convite e realmente como já foi falado a alimentação é fundamental na vida de qualquer indivíduo e durante a gestação faz toda a diferença nesse período tanto para a mulher quanto para a criança então é um momento muito importante para a gente falar cada vez que a gente começa a falar e conversar sobre essa questão de gravidez mais a gente percebe assim a importância de que ter um filho seja uma decisão tomada com consciência né dizer que seja alguma coisa para a qual a gente se prepare para ela quanto mais a mulher o casal se prepara para ter um filho parece que a coisa vai fluir de uma maneira mais bacana é por aí? com certeza Celeste eu falo muito que a gestação não é só ter filho é gerar uma vida que pode até implicar nesse período de gestação pode implicar em doenças futuras então não é só ter filho é ser mãe e estar nutrindo esse bebê durante esse período para ter uma qualidade de vida maior lá na frente é ser pai é ser companheiro né é vigiar aquela gestação junto com a mãe é entender as mudanças do organismo as mudanças da alimentação da mãe que são necessárias entender toda mudança que acontece né antes até da própria gestação em si na decisão de ser mãe que mexe com a mulher e na hora que você está gerando a criança você muda a sua alimentação e você não só alimentação você muda o seu estilo de vida se você quer que a criança nasça com saúde e seja um indivíduo saudável que hoje já foi demonstrado que a alimentação durante a gestação pode modificar a vida da criança na fase adulta pode trazer alterações cardiovasculares pode trazer alteração renal que daí vem a pressão arterial enfim pode trazer inúmeras alterações pode trazer o indivíduo saudável ou não e isso já começa a se fazer já começa a se transformar na barriga da mãe então eu acho que é o casal em si né que tem que se formar o casal o pai e a mãe já começam a se formar daí mas eu acho que infelizmente assim essa ainda não é a realidade a gente ainda vê muita adolescente engravidando mas eu tenho sem concessão é um momento que a gente o que seria melhor era exatamente ter essa preparação era ter esse planejamento cuidar da alimentação já antes do momento de engravidar já verificar o que que precisa o que que o organismo está precisando naquele momento exatamente para ter uma melhor o que a gente chama de melhor resolução para não ter nenhuma carência nutricional exatamente você não estar deficiente e partir para esse momento gerando uma nova vida já tendo você alguma deficiência então cuidar da alimentação já antes já é um pensamento exatamente pensando no futuro naquela criança que vai ser gerada então isso que seria o melhor e que normalmente não é o a gente já tem uma população de gestantes ainda com carência nutricional muito grande vocês estão trazendo aí uma abordagem que ela é bacana alguns aspectos do que vocês já colocaram aí né eu gosto muito quando eu ouço um casal que diz assim nós estamos grávidos eu também quando o homem diz nós estamos grávidos eu falo isso porque é muito legal eu acho que isso dá uma dimensão correta do processo porque ele está grávido também né ele o papai ele vai precisar ter comportamentos inclusive com relação à alimentação né em relação a esse ambiente familiar às vezes a esposa os outros filhos se já tiver outros filhos né mas só essa consciência de que nós estamos grávidos eu acho que já faz uma diferença até porque o nós estamos grávidos diminui o estresse na mãe se você compartilha daquilo você diminui uma quantidade de estresse tão importante naquela mãe uma sobrecarga você melhora a qualidade do sono da mãe que parece uma besteira mas diminui o estresse e você consegue aumentar a absorção de nutrientes que são super importantes durante o período de amamentação então isso melhora parece que é uma coisa pequena nós estamos grávidos mas não faz muita diferença começa aqui isso e para a mulher ela sentir que ela tem esse apoio isso é fundamental e ela vai precisar desse apoio principalmente a hora que o neném nascer então já está acostumado que essa dinâmica da família vai mudar que outra pessoa vai entrar ali ou uma outra pessoa que precisa de necessidades que precisam ser atendidas naquele momento então fazer isso em forma de parceria faz toda a diferença a outra coisa que vocês já colocaram aí que a gente quer reforçar um pouco é essa questão de que da preparação inclusive alimentar se você quer ficar grávida né se o casal está querendo ter um filho ou um primeiro ou um novo bebê há que se ter uma preparação antes de engravidar né preparação desse organismo alimentação já deve ser cuidada a partir daí a partir dessa preparação sim eu tenho tido oportunidade de ter muitas pacientes que antes de engravidarem chegam até consultório solicitando exatamente uma avaliação uma orientação e isso faz toda a diferença porque às vezes ela está até dentro do peso mas tem alteração como resistência insulínica isso tem que ser explicado porque ela não tem noção de que quando gestante aumenta o risco o diabetes gestacional que faz toda a diferença no desfecho da gestação né até do ponto de vista do bebê hipertensão e do ponto de vista até de outras 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 até escolha do parto sim 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 de acordo com o estado dela de saúde é que o obstetra vai poder decidir qual vai ser o parto melhor qual o tempo como que ela vai passar por essa gestação então tudo isso verificado antes tendo uma atenção antes do momento de engravidar com certeza ela vai ser uma gravidez mais tranquila mesmo tendo algum que a gente não tem como garantir que nada irá acontecer mas com certeza vai ter um cuidado muito maior eu acho que como na parte da nutrologia a gente pesquisa as possíveis carências nutricionais a gente tenta corrigir por quê? porque quando você engravida você tem as suas demandas nutricionais ainda tem as do bebê então assim não é aquela questão de você comer por dois você vai nutrir por dois então você vai nutrir a você e você vai nutrir o seu bebê então você precisa corrigir as suas carências nutricionais então a gente faz um screening nutricional do paciente a gente pesquisa possíveis trombofilias ela também acredito que pesquise a gente faz um rastreio para ver se é hipertenso ou não glicemia lipidograma enfim a gente estuda toda aquela paciente já começa uma complementação de ácido fólico e aí ela vai acompanhar é um acompanhamento conjunto junto com o nutricionista da paciente olha ela quer engravidar ela tem essa deficiência a gente está corrigindo vamos ver o melhor momento e aí a gente decide você está pronta a gente já corrigiu as deficiências não pode ser uma paciente que tenha um baixo peso também porque pacientes com baixo peso tendem a engordar mais tendem a ter crianças com sobrepeso no final da gestação então a gente tem que tentar corrigir isso é um conjunto mesmo no tratamento eu acho que esse seria o cenário ideal decidir engravidar procurar uma avaliação nutricional ou nutricionista ou nutrólogo que a paciente achar melhor e mesmo estando com a saúde em boas condições a gente vai querer que essas condições se mantenham porque tem um gasto desse período nesse período gestacional gerar uma criança isso provoca um gasto de energia muito grande do corpo da mulher então não deixar que nesse momento é que vai acontecer uma deficiência e também é um momento que assim para o nutricionista se torna um momento muito interessante para a gente criar novos hábitos hábitos que são mais saudáveis para poder isso se manter porque tem essa questão as gestantes elas acabam tendo uma preocupação muito grande no período da gestação é como se ela só precisasse cuidar da saúde dela até o momento do parto após o parto ela está liberada pode voltar e assim a gente quer que a pessoa continue saudável e que essa criança que vai nascer já comece a incorporar hábitos saudáveis na vida dela então é o momento que a gente consegue fazer com que a mulher ela está mais aberta para fazer mudanças pela preocupação que ela tem com a criança e que isso se mantenha durante o longo da vida dela é bacana porque você vai criar hábitos saudáveis e depois você vai perdurar esses hábitos saudáveis a intenção é você fazer uma reeducação alimentar e a própria gestante continua isso depois da gravidez perfeito eu já preciso fazer minha primeira paradinha aqui e eu quero deixar como marca desse primeiro bloco uma questão porque é muito cultural a gente diz estou grávida preciso comer por dois e a Luísa já deu um toque aí numa coisa que a gente queria estar falando também que é a gente não tem que comer por dois mas a gente tem que nutrir por dois e isso pode fazer toda a diferença e também chamar atenção porque uma de vocês já colocou que é essa fase ela confirmando ela vai ser decisiva para toda a vida dessa criança porque aí durante a gestação é que vai ser formado todo o conjunto de estrutura dessa criança eu vou para o intervalo e a gente vai voltar e eu quero saber como é que é essa história me parece que já tem controvérsia mas cada fase dos nove meses tem um tipo de alimentação específica criança vai desenvolvendo tem suas fases de desenvolvimento cada fase dessa ela deve ter um tipo de alimentação específica qual é a melhor alimentação para uma mulher nessa fase tão gostosa da vida às vezes para algumas pessoas tão complicada da vida mas é uma fase super especial para qualquer mulher de verdade vamos para o intervalo a gente volta já vamos lá aqui hoje falando sobre alimentação para gestante um tema da maior importância que muitas vezes a gente não liga muito até porque se tem uma cultura agora eu acho que isso já está mudando um pouquinho mas sempre a gente imaginou que bebê tem que ser gordinho ele tem que ser aquele rechancho de quanto mais gordinho mais saudável ele é a Elisabeth está aqui balançando a cabeça nada disso Elisabeth não é assim não essa ideia eu acho que agora a gente está tendo uma diminuição nesse padrão de bebê gordinho bebê bonito saudável a gente tem que ter um bebê adequado para a idade gestacional isso eu acompanho durante toda a gestação a gente tem uma tabela de percentil de peso ideal para aquela paciente quer dizer para aquele bebê que ela está gerando porque se estiver muito acima tem alguma coisa fora do controle se também estiver abaixo eu também tenho alguma coisa desequilibrada e nem o bebê tem que engordar e nem a mulher também essa história de que você fica toda redonda nada disso o bebê é para se cuidar de gordura como você disse tem os padrões adequados mas deixa ele sair aí depois a gente olha aliás a gente nem tem que mais falar engordar o bebê nem dentro nem fora da barriga tem que ser adequado ele tem que estar adequado eu acho que fora da barriga tem que seguir ele tem que ter a estatura ele tem que estar seguindo a curva uma curva ideal e o peso também a gente tem que olhar bem para os pais se ele está tendo um crescimento ok um peso ok tudo bem agora se ele está fora da curva tanto para baixo quanto para cima a gente tem que abrir o olho e ver o que está acontecendo com essa criança pode ter carência nutricional pode ser alguma desordem nutrológica alguma alergia alimentar e aí a gente tem que começar a pesquisa e ver e se estiver muito gordo também a gente tem que começar a dieta na criança independente da idade a gente tem parâmetros para ver isso nesse período gestacional não precisa esperar a criança nascer para exatamente intervir tentar verificar o que está acontecendo durante a gestação que essa criança não está se desenvolvendo de maneira adequada ou está se desenvolvendo com um peso muito maior do que ela deveria ter é algum problema da mãe está tendo algum problema no metabolismo está tendo um excesso de alimentação ou o contrário exatamente a criança não está atingindo o peso que ela deveria ter para aquele período da gestação é difícil você intervir ali na criança porque ela pode até nascer pequena mas depois evoluir muito bem não, mas não intervir na criança exatamente intervir na mãe durante a gestação para a gente controlar a gente tem parâmetros de peso para exatamente para o bebê o quanto que ele deveria estar atingindo naquele período gestacional se ele estiver muito abaixo por que ele está abaixo? aí exatamente a gente trata disso investigando para ver o obstetra consegue observar e verificar se ela está tendo alguma alguma doença que estaria interferindo durante a gestação e o nutricionista junto com o nutrólogo também consegue verificar se a alimentação está sendo deficiente ou se está tendo em excesso o que está acontecendo durante aquela gestação que essa criança não está se mantendo dentro do que ela deveria estar no seu desenvolvimento quando a gente pensa na gravidez e pensa no desenvolvimento do bebê normalmente a gente vai olhando para essa questão do peso acompanhando com o médico com o nutricionista o nutrólogo toda essa questão do crescimento desenvolvimento do bebê se ele está atingindo as medidas corretas mas na verdade a alimentação ela vai influenciar muito além da mera questão vou chamar de mera questão aqui agora de crescimento desse bebê do peso desse bebê ela vai influenciar também na formação desse bebê na formação óssea na formação neurológica na cognitiva como é que é isso qual a importância da alimentação na formação efetiva do bebê eu sob o ponto de vista obstétrico explico sempre a elas isso o problema da obstetrícia não é somente ficar focado em eu não posso ter anemia a gente tem que ter sim um complemento de cálcio de vitamina D vitamina C e todos os outros polivitamínicos sais minerais ômega e isso vai implicar sim uma diminuição do risco de doença hipertensiva específica da gestação pré-eclâmpsia eclâmpsia diabetes gestacional enfim ajudar na parte do desenvolvimento neuropsíquico do bebê diminui o risco de alergia na primeira infância depressão pós-parto enfim inúmeras coisas que a gente pode minimizar o cálcio zinco magnésio é complicado a gente separar por etapas da gestação porque pra gente médico o crescimento do bebê é um crescimento individual cada bebê tem o seu crescimento individual e é um processo dinâmico mas a gente já sabe o cálcio zinco e magnésio ele diminui a incidência de pré-eclâmpsia à medida que o cálcio principalmente o cálcio e o magnésio ele diminui a hipertensão arterial e o magnésio no terceiro trimestre ele diminui a incidência de pré-eclâmpsia que seria aquela hipertensão maligna na gestação que teria que interromper a gestação o cálcio ele melhora a densificação óssea o ácido fólico a gente sabe que ele no primeiro trimestre ele é essencial pra formação do tubo neural desenvolvimento neurológico então assim a vitamina A também é essencial então a gente não teria como dizer um nutriente específico e mais importante pro desenvolvimento do bebê então a associação brasileira de nutrologia ela preconiza que a gente não tem como dizer que só pela alimentação toda gestante é capaz de ser considerada suficiente como bem suplementada né então é por isso que você vai ao obstetra ou você vai ao nutrologista e ele passa aqueles tão conhecidos suplementos da gestante que ela toma e se você reparar os suplementos eles tem os mesmos componentes que ela toma do primeiro ao nono mês você não vai de cada mês comprando um diferente você fica a gente tem os nutrientes que são importantes ter que a gente dar mais atenção a gente vai dar atenção ao longo de toda a gravidez um que não foi citado mas que é muito importante também é o iodo por causa exatamente da tireoide então a gente tem que observar isso e hoje em dia uma coisa que preocupa são as mudanças alimentares por questões de dietas de moda então as vezes a gestante ela entra na gestação mas ela dá a cabeça dela retirando alguns alimentos porque ela considera que aquilo vai ser mais saudável e começa a fazer restrições alimentares que vão restringir exatamente nutrientes que são muito importantes iodo magnésio cálcio vitamina A a questão da proteína que também tem que ser dada atenção a quantidade adequada de proteína porque é o que vai definir o desenvolvimento dessa criança então está sendo adequado ou ela está retirando isso está fazendo algum tipo de alimentação que exclui esse nutriente por algum motivo já faz isso antes por questões de estética e aí continua então assim a gente tem que dar uma atenção grandíssima mas a gente dá atenção ao longo de toda a gravidez alguns são mais importantes por períodos o primeiro trimestre da gestação que é o período de formação então a gente tem um foco maior para isso que isso vai ser necessário na formação segundo e terceiro que já é o desenvolvimento desse bebê formado então a gente vai ter um outro olhar com outros nutrientes que são mais importantes mas os que a gente olhou no início eles não são deixados de lado vamos falar por período vamos falar um pouquinho por período porque por exemplo nesse primeiro já que vocês dividiram aí você dividiu em três períodos vamos tentar dividir nesses três períodos o que que é o que que está sendo formado no bebê o que que com essa parte de formação do bebê nesse primeiro período e o que que seria o que que a gente pode colocar como destaque de alimentação que possa ajudar ou dar força para esse desenvolvimento vocês falam no iodo no sódio no magnésio vamos transformar isso em alimentação em produtos que a gente conheça porque a gente fala no iodo importante mas a gente diz assim tem que tirar o sal tem que tirar o sal esse está sendo um risco muito grande da diminuição de iodo mas aí como é que fica porque o sal ele é responsável por grande parte do iodo que a gente consome vamos falar do primeiro período da desenvolvimento do bebê não precisa tirar o sal da gestante a gestante ela pode ingerir o sal normalmente não precisa se retirar do sal ela não pode consumir sal em excesso como qualquer pessoa normal esse é um erro né eu não não sei se você concorda comigo com certeza então assim ela pode ter a suplementação de iodo através do sal iodado ter o cuidado de como ele fica armazenado porque o iodo ele se dispersa no ambiente então esse sal ele tem que estar num pote fechado ele não pode estar num pote aberto em casa porque senão ela perde o iodo desse sal então assim ter esses cuidados também acabam sendo importantes e quando você começou falando do primeiro trimestre eu sempre falo que assim a vitamina aí tem que eu falo que é a vitamina de quem quer engravidar que é o ácido fólico o que é o ácido fólico exatamente é a vitamina B9 é uma vitamina que faz parte do complexo B é a B9 e ela é uma vitamina muito importante exatamente na questão da formação do tubo neural que é o que vai dar origem à medula espinhal da criança e a uma parte importante do sistema nervoso central então o que que acontece quando a a mulher pensa em engravidar normalmente o obstetra já entra com ácido fólico de dois a três meses antes de iniciar a tentativa de engravidar é o ideal por que que isso é tão importante porque pela alimentação você não tem como garantir que a paciente tenha o o nutrir por dois suficiente porque você já não tem como garantir que ela tenha nutrir por um suficiente porque são vários fatores externos que diminuem a absorção do próprio ácido fólico o fumo o estresse o álcool a alta ingestão de grãos integrais entendeu então você se você não é gestante se você não tiver naquele mês uma gestão adequada de ácido fólico ok se no mês seguinte você tiver a gestão adequada ok mas se você é gestante aí sim você tem que se preocupar porque vai ser uma uma deficiência vai ser uma uma formação fetal que não é incompatível com a vida mas é assim é praticamente impossível você lidar com uma criança é um outro ponto falando do ácido fólico não só na questão das alterações do sistema nervoso central existem alguns pacientes que podem ter mutações genéticas onde a gente tem uma alteração numa substância que a gente dosa no sangue chamada homocisteína que o ácido fólico às vezes tem que ser introduzido e até tem até que ser mantido a gravidez inteira em uma dose um pouco maior isso até para diminuir risco de aborto trombose durante a gestação enfim outras pacientes trombocíricas só para completar um raciocínio o que eu estava falando assim que ela normalmente obstetra até passa antes do período da mulher engravidar por quê? porque essa formação desse tubo neural ele acontece nas primeiras semanas de gestação então às vezes a mulher nem sabe que ela está grávida verdade é a partir da 28ª semana de gestação é aquele tempo que a gente ainda né que ela assim às vezes quando ela tem uma gravidez planejada ainda mesmo assim ela ainda vai ter umas duas semanas a três semanas de gestação já acontecendo que ela vai estar não minha menstruação não veio preciso fazer um exame preciso verificar com o meu médico será que eu estou vai fazer o exame até ela ter esse resultado esse desenvolvimento já está acontecendo então é por isso que ele entra antes e por isso que ela acaba se tornando uma vitamina tão importante para ter a gente conseguiria ter o controle disso através da alimentação se eu tivesse 24 horas do lado da pessoa para poder ter certeza de que ela está se alimentando com os alimentos corretos que são fontes de ácido fólico como isso não tem como eu garantir não tem como eu ter certeza porque eu tenho fontes excelentes de ácido fólico mas eu não tenho certeza que essa pessoa vai estar consumindo isso todos os dias agora pode-se definir um padrão alimentar eu vou chamar de uma dieta porque a gente pensa em dieta como uma coisa mais restritiva mas não é a dieta é uma orientação alimentar que você vai fazer para ficar bem o que você come é a sua dieta é a sua dieta pode-se definir uma dieta especial para gestante que ela possa ter e buscar ter essa alimentação mais dirigida quais são as principais fontes do ácido fólico eu acho que a gente pode as principais fontes do ácido fólico são os fígados fígado de boi fígado de galinha são as hortaliças verde escura brócolis espinafre a gente tem também na amendoim algumas castanhas mas principalmente nos fígados que é onde tem maior concentração fígado acebolado por exemplo que é uma delícia eu acho que em relação a dieta para gestante a gente orienta uma dieta saudável feijão também tem bastante ácido fólico a gente orienta uma dieta saudável uma dieta normal comum de qualquer pessoa que se alimenta não é dieta restritiva você não precisa aumentar o aporte calórico para essa gestante mas desde que ela tenha o aporte calórico necessário você vai vigiando o ganho de peso da gestante junto com a obstetra o que a obstetra estipulou que fez a avaliação primária geralmente a gente a gente pensava em mais ou menos 5% de ganho de peso até 11 quilos isso contando com peso de ganho de mama útero sangue placenta bebê edema de acordo com o peso dela agora dieta para cada mês eu como nutróloga eu não oriento porque eu acho isso muito perigoso e eu acho isso restritivo porque como eu já disse a maturação fetal é dinâmica individual então não tem como dizer que aquele feto naquele mês está desenvolvendo exatamente aquele organismo que precisa daquele nutriente então eu orientaria eu ofertaria todos os nutrientes durante todos os meses da gestação e ofertaria uma dieta que o paciente está conseguindo manter o teu ganho de peso que é o nosso objetivo durante a gestação perfeito perfeito e aí a gente vai já preciso encerrar esse bloco também vamos para o próximo bloco e fica aqui o destaque de quando a gente está grávida não tem jeito né a gente está numa fase especial da vida e a gente tem que olhar para a gente como uma fonte né geradora de vida e a gente não pode pensar só na gente tem que pensar nesse bebezinho que está aí se desenvolvendo também cuidar dele porque porque o que a gente fizer durante a gestação isso vai influenciar para toda a vida do bebê né e pelo que eu entendi do que vocês estão colocando se a gente não cuidar bem nesse período por exemplo com essa ênfase do ácido fólico que me parece que é o principal nutriente nesse primeiro período é um destaque para ele né não pode esquecer os outros mas tem que é esse bebê ele pode vir a ter algum tipo de problema na questão mais neurológica etc né por isso é importante cuidar ali e cuidou do bebê cuidou da mamãe cuidou da mamãe porque você vai estar cuidando para que ela tenha uma gestação e um parto com segurança né então vamos para o nosso intervalo e a gente volta para falar sobre a segunda e a terceira fase aí da gestação vamos lá isso aí ó eu vou oferecer esse programa aqui hoje embora já seja né o bebê já nasceu mas para o nosso bebê aqui né que acabou de nascer o o filhinho do Edinaldo e nosso iluminador e que é possa ter uma saúde bacana aí o tempo todo viu aliás um tal de nascer bebê que é muito bom que é muito bom o que é muito bom criança é uma delícia né renova a vida traz um ar diferente para a família e não importa filhos eles são é uma bênção bênção né bênção do Senhor a Bíblia já diz isso e é verdade né são renovam a vida de qualquer pessoa vem cá é verdade que gestante uma mulher grávida ela não deve comer comida japonesa isso faz sentido não 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 pode ou não é verdade não pode o problema são as comidas cruas não só a comida japonesa na realidade na minha opinião é a seguinte ela pode comer comida japonesa mas desde que ela tenha certeza da procedência daquela comida que ela está comendo desde que ela tenha certeza da refrigeração daquela comida desde que ela tenha certeza da manipulação daquela comida que seja um restaurante que ela confie por quê? porque existe o benefício do prazer óbvio que ela não pode frequentar aquele restaurante toda semana né mas ela durante a gestação em uma vez ou outra vez uma ou duas vezes pra mim não tem problema desde que ela tenha essa segurança que difícil né exatamente mas assim como você garantir a segurança de um estabelecimento porque por mais que você confie no estabelecimento você acaba não tendo posso pra você verificar exatamente se a manipulação naquele dia a manipulação é mexer no alimento se aquele funcionário tava com a mão limpa o alimento cru ele é muito complicado hoje a gente tem estabelecimentos confiáveis quais são os riscos o risco é você ter contaminação por parasitas e ela acabar adquirindo toxoplasmose listeriose que é uma contaminação por bactérias faz parto prematuro ter diarreia acabar de ter contaminação acabar evoluindo com diarreia fazendo desnutrição desnutrição na materna e do feto normalmente alimentos cruis mas não é proibido tem esse risco então se pode evitar nesse período por que colocar em risco então acabo preferindo que não tem que pesar o risco e benefício mas proibido não é esse tipo de alimento carnes cruas vegetais cruas saladas em locais assim então assim é o mesmo risco de comer uma salada na rua exatamente então acaba não sendo adequado é o mesmo risco de comer uma salada na rua e muitas gestantes comerem salada na rua então assim é diferente você falar gestante pode tomar álcool não álcool não isso é proibido independente da dose independente da dose não pode agora a gestante pode comer comida japonesa pode mas ela tem ela é uma adulta ela é responsável por ela e ela sabe pesar o risco e benefício então ela tem que saber que ela está sobre esses riscos tem que ser orientado pelo médico que existem esses riscos é proibido não é o mais indicado é o mundo ideal não, não é não é o mundo ideal então já está claro que não é uma questão de ser proibido mas é uma questão de que é melhor evitar porque é um tipo de alimento que traz risco eu por exemplo mas como existe o risco tanto da comida japonesa como da carne crua mal passada o frango mal passado o boi mal passado o carpaccio tudo isso é indicado que não seja consumido nesse período entendeu ela optando por comer ela vai ter o profissional teria que estar orientando ela exatamente ela ter ciência que corre o risco dessa contaminação então se puder evitar esse tipo de alimento melhor pelo que eu entendo esses riscos eles são os mesmos em qualquer etapa da vida só que quando a gente está grávida a gente tem uma outra vidinha aí cabe a gente decidir não só o problema de adquirir uma infecção e essa infecção trazer algum risco para o bebê mas como também fica muito limitado até o tipo de medicamento que ela pode estar ingerindo alguns medicamentos tem contra indicações que seriam para criança então o médico fica com um leque de remédios menor do que ele poderia dar para essa mulher então até isso tem que ser pensado é verdade tratamento tem mas tem o risco mas proibido não é perfeito vamos falar na segunda fase vamos falar na segunda fase a primeira fase o ácido fólico ganha destaque é o desenvolvimento mais da parte neural da criança né a formação da medula óssea não é isso que vocês colocaram e a segunda fase o que acontece com o nosso bebê na segunda fase eu fico atenta às gestantes porque geralmente nesse segundo trimestre elas costumam ter uma diminuição desse quadro de enjoo de vômito e é o momento que geralmente elas começam a aumentar a ingesta e começam a ganhar bastante peso é o momento que eu falo que a nutrição brilha porque até por conta da progesterona também é onde a gente tem um maior cuidado exatamente para auxiliar que esse ganho de peso fique dentro daquilo que foi pensado que seria o ideal para essa mulher porque o ganho de peso ele vai variar de acordo com o corpo dessa mulher tem um ganho adequado para uma mulher que é baixo peso tem uma para uma mulher que está com peso adequado tem uma que tem um sobrepeso e para que já está com obesidade então um consenso entre o nutricionista e o obstetra vai chegar a um peso que seria adequado para essa pessoa exatamente quando passa esse período de enjoo e é o período de desenvolvimento mesmo que o bebê também vai começar a ganhar peso é que o peso começa a ter um descontrole se não tiver um acompanhamento adequado segundo trimestre quais seriam vocês que dominam a parte de alimentação quais seriam os alimentos não é isso você está querendo abordar a primeira vamos colocar assim o que que nesse período está sendo desenvolvido agora no bebê ele no primeiro trimestre passou lá e agora medula óssea a parte mais neural nesse segundo trimestre o que que vai estar sendo desenvolvido nesse bebê agora tem o desenvolvimento de tudo tudo aquilo que foi formado está sendo desenvolvido está amadurecendo amadurecendo exatamente então a gente vai fornecer os nutrientes para aquilo eu não mudo dieta eu continuo a dieta tendo um acompanhamento durante ela vai precisar de calorias a mais mas não vai ser aquilo comer por dois vai ser um pequeno adicional pouca coisa exatamente para a formação daquele bebê então praticamente a dieta ela vai se manter dando atenção para ela estar ingerindo boas fontes de proteína independente se ela é uma pessoa até a gente vê as pessoas falam assim ah mas a proteína só vai comer carne então e quem é vegetariano não tem as fontes de proteínas de origem vegetal então a gente vai ficar cuidando disso vitamina A que continua sendo muito importante para a formação do bebê o ômega 3 é um acaba sendo utilizado nesse período para exatamente desenvolver formação cognitiva mais para o futuro dessa criança para ela ter um desenvolvimento melhor dessa parte mas todos esses da parte alimentar tudo isso a gente vai conseguir balancear com o alimento e vai ter a necessidade de dar um complemento vitamínico mineral para alguma coisa caso isso não esteja sendo contemplado pela alimentação eu acho que é muito individual você tem que ver o ganho de peso da paciente você tem que ver a necessidade nutrológica dela o que ela está aceitando mais porque você também começa a ter mais ação da progesterona que vai aumentar o alcômbulo de líquido que vai aumentar o peso que vai facilitar com que ela tenha mais aceitação então você tem que ver o que a paciente está tolerando o que ela está consumindo melhor e você vai fazer o ajuste ali nutrológico do que ela está aceitando se alimentar e vai vendo conforme o que a paciente está aceitando o que você está conseguindo ofertar o que você está dando de nutriente o que está faltando você vai complementando a gente tem que ter atenção também às novas grávidas que é a população das grávidas veganas que elas não consomem nada de carne então a gente tem que ter uma complementação especial eu tenho uma grande quantidade de paciente vegano então isso não impede da criança nascer muito saudável isso não impede da grávida ser uma grávida muito saudável é só a gente dar atenção a gente faz o complemento o equilíbrio a gente consegue complementar tranquilamente com vários vegetais que vão se manter eu acho que assim é de paciente para paciente não é receita de bolo entendeu é só você o receita de bolo é o que o paciente tem que ter de nutrientes suficientes para o desenvolvimento fetal e aí você vai ajustando a gente está falando esse segundo trimestre a criança já está toda formada ela está amadurecendo os órgãos mas já está toda formada nesse início é um processo catabólico absurdo tanto para a mãe quanto para o feto é um catabolismo que está acontecendo na mãe e um catabolismo que está acontecendo no feto depois vai ser vai mudar vai ser o anabolismo e o catabolismo ou seja o feto vai começar a ter mais um anabolismo e a mãe vai continuar sendo catabólica ali consumida pelo bebê até que ele nasce se você fosse transformar isso em termos que todo mundo entende o que é o anabolismo e o catabolismo catabolismo é aquilo que está consumindo 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 para crescer como se fosse fazendo um bolo está pegando os ingredientes fazendo o bolo ele está pegando o fermento está pegando os ingredientes para fazer aquele bolo crescer e aí ele vai fazendo isso durante todo o tempo e aí depois de um terceiro trimestre ele já está formando o bolo botando o bolo para cozinhar e a mãe continua dando ingredientes para ele fazer aquele bolo entendeu e aí depois o bolo sairia formado seria mais ou menos assim passando para uma é por isso que eu falei que é um período de desgaste muito grande para o corpo da mulher porque gerar uma outra vida faz com que ela doe muito do que ela tem exatamente para essa criança porque essa criança só depende exatamente dela para se formar para se desenvolver e é por isso que o aporte tem que ser pensando exatamente nisso porque senão eu privilegio só a criança a criança tem o nutriente mas eu estou dando o suficiente para os dois então a mãe ela tem um gasto de energia esse gasto de energia que consome uma parte do corpo dela a gente precisa ter atenção que vai chegar num momento mais para frente que vai ser um crescimento muito grande da criança que seria esse anabolismo a criança começa a ganhar peso mas eu preciso manter a saúde dessa mulher também afinal de contas o bebê ainda está lá dentro da mamãe precisa nascer e essa mamãe ela precisa ter estrutura de saúde também para inclusive permitir que esse neném nasça falando assim parece até complicado por tudo que a gente está falando mas eu engravidei e não senti nada só que eu falo que é uma dieta equilibrada tudo na vida um equilíbrio eu comia tudo bem equilibrada fazer minha reposição que eu odiava tomar aquele comprimido e respeitar a individualidade de cada um o cuidado ético é exatamente esse é você olhar aquela pessoa como um indivíduo único e você fazer um cuidado para aquela pessoa naquele momento para o que ela está precisando naquele momento por isso que para cada pessoa porque como a gente diz assim não existe gravidez igual nem para mesmo a mãe exatamente a gravidez ela sempre tem algo diferente então você tem que dar atenção para aquele momento para aquela pessoa perfeito perfeito aí já precisa ir para o nosso intervalo vou de novo para a nossa paradinha a gente volta e eu ainda queria ouvir de vocês sobre essa questão do açúcar e do sal durante a gravidez que são duas encrencas que acompanham a mulher e porque ainda mais essa coisa do sal tem a ver também com o inverno verão o tempo em que a mulher fica grávida às vezes no verão ela incha mais do que incha no inverno o tempo da gente está curtinho mas ainda vai dar para a gente fazer esse tipo de comentário gente meu diretor castrador está dizendo que só tenho dois minutos aqui para encerrar o programa então vamos priorizar vamos falar do doce do açúcar que a gente ainda não falou nada sobre isso como é que é essa história do açúcar durante a gravidez que nível de controle maior menor a gente pode fazer impacto no bebê é um controle bastante rigoroso a gente sabe que está associado o aumento da insulina a gestante por si só devido aos hormônios também altera e aumenta o risco de diabetes gestacional e toda repercussão obstétrica tanto para a mãe quanto para o bebê de uma forma geral o açúcar açúcar refinado ele não serviria para ninguém independente de qualquer momento e no período da gestação a gente acaba tendo essa preocupação maior então dar para ter uma alimentação de forma adequada sem ele ser inserido na dieta em algum momento ela quer comer alguma coisa que seja um doce ok o que não pode ter é aquela regularidade do açúcar durante todo o dia e durante todos os dias o que eu falaria para complementar em relação ao açúcar que vocês já disseram que o consumo é com moderação eu diria em relação aos adoçantes a gestante ela pode consumir adoçante isso já é um consenso geral existem alguns adoçantes que são contraindicados mas os adoçantes que podem ser consumidos a gente só orientaria que fizessem rodízio entre eles não consumisse sempre os mesmos adoçantes adoçantes autorizados consumir em rodízio uma semana usa um tipo outra semana usa outro e também consumir com moderação que não traria risco nenhum ao beber tem algum adoçante que não é para utilizar é a gente estava até conversando ali no backstage sobre essa questão dos adoçantes a gente chegou a um consenso na relação ao estéve você pode falar o nome? é que por ser uma planta teria o risco da contração de induzir a contração então é um dos adoçantes que a gente não indica não indica? não indica que barato por isso que é bom ter a orientação de um profissional de saúde é verdade porque por exemplo o estéve é um dos adoçantes que a grande maioria dos médicos diz usa usa esse o melhor para ser utilizado e vocês estão dizendo só que na gravidez é porque a gente ainda não tem uma certeza de que não vai trazer algum problema ainda não existe uma comprovação através de estudos que ele esteja garantido que não vai então entra na mesma coisa assim evitar tudo que tem criança bebê na dúvida a gente encontra em dia então eu acho assim se você para o seu corpo para ter hipertrofia para emagrecer você procura um nutrólogo nutricionista mas quando você está grávida é o momento mais é o momento mágico mais importante da sua vida você vai gerar a pessoa que você vai mais amar no mundo você tem que ter um acompanhamento nutricional 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 nutrológico é fundamental ainda mais que tudo que você fizer vai influenciar na vida vai influenciar na vida até a morte do resto da vida nós somos resultado daquilo que nossas mamães fizeram e que vocês profissionais ajudaram elas a fazer em relação a gente queridas muitíssimo obrigada pelo papo aqui hoje um olhar a gente fala tanto de alimentação todo mundo tem que falar tanto de alimentação e a gente falar da alimentação e da importância nessa fase da vida é fundamental obrigadíssima obrigada a você também que participou com a gente está aí um olhar sobre esse período da gravidez um período tão gostoso na vida de qualquer pessoa termina o programa vocês já sabem com boa música e hoje é o Flávio que canta pra gente paz se eu cheguei até aqui meu Deus foi porque a sua mão me sustentou aleluia eu já passei por provas que jamais pensei que passaria eu já enfrentei lutas que jamais pensei que enfrentaria estive na fornalha e nela não morri queimado passei pelo deserto mas cheguei aqui do outro lado sabe por quê?